Nessa reunião foi discutido junto com a sociedade de Cruzeiro do Oeste a implantação de uma unidade de bombeiro militar na cidade. Os benefícios que essa unidade ia trazer para o município. Então foi reunido, foi explanado para os vereadores, para alguns membros da sociedade civil organizada de Cruzeiro do Oeste, as vantagens da implantação da unidade de bombeiro militar, a diminuição de custos para a prefeitura, que hoje ela mantém um bombeiro civil lá do município e que esse bombeiro civil gera um custo muito grande para o município. E com a implantação da unidade de bombeiro militar lá, que, digamos assim, ela já existe formalmente no papel, só falta essa implantação na prática, essa unidade ia trazer uma diminuição de custos, porque o Estado bancaria alimentação, manutenção, combustível, e isso diminuiria o custo da unidade de bombeiro na prefeitura de Cruzeiro do Oeste, sobraria mais recursos para a prefeitura. Então foi isso que a gente foi expor para a sociedade de Cruzeiro do Oeste, para que eles tivessem a ciência do que a gente está querendo fazer e do que o Estado está ofertando para o município. O bombeiro, como uma corporação, então nós iríamos fornecer o efetivo para lá e viatura. Então seria uma viatura do bombeiro que vai para lá, viaturas, seria um carro administrativo, uma BS, e um caminhão que vai para Cruzeiro do Oeste para prestar esse serviço para toda a região ali do Cruzeiro do Oeste. Então o serviço do bombeiro, a gente entraria nessa questão do apoio ao SAMU, e o nosso filão para a sociedade seria o combate a incêndio, o salvamento, o resgate e a prevenção. Então esse é o filão do bombeiro, na verdade, o atendimento pré-hospitalar é um apoio que a gente presta ao SAMU. A implantação dessa unidade está prevista para quando? A implantação até a primeira quinzena do mês de abril. Então nós teremos lá esse prazo para se estruturar aqui, e já existe, de certa forma, essa estruturação já está havendo, para que a gente chegue até o município de Cruzeiro do Oeste.